Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lídia Martins e esse aqui é o canal Lídia Arteira. Hoje o nosso vídeo vai ser como combinar cores. Então, se você tem esse tipo de problema, eu já te convido a se inscrever aqui no canal pra você pegar todas as dicas, tá? Não esquece de ativar o sininho, dê seu joinha aí pra mim que assim você vai estar me ajudando muito a fazer com que outras pessoas conheçam o canal, tá bom gente? Vamos lá então. Sempre a gente fica na dúvida na hora de combinar cores, não é verdade? Eu tenho muita essa dificuldade e tinha muito mais há um tempo atrás, até eu pegar alguns macetes, tá? Que eu vou passar aqui pra vocês. Então, tem cores, que são óbvias, né? A gente vê essas cores aqui e sabe que elas vão combinar. Já outras a gente tem uma dificuldade em combinar cores, não é verdade? Então, gente, o que eu vou fazer pra vocês hoje vai ser mostrar como que eu faço pra tá fazendo essa combinação, tá? Então, eu vou pra outra mesa que tá lá fora, aonde a iluminação dá mais a cor, mais aproximada da cor realmente do cone, a cor real, tá? Então, eu vou levar vocês pra mesa lá de fora, onde eu gravo os vídeos, tá bom? Aqui então, gente, tá a minha mesa com os meus cones fechados, tá? Então, eu vou passar pra vocês o nome das cores aqui, só pra vocês terem uma noção, tá? Esse aqui é o verde bandeira, ali o verde musgo, ultravioleta, rosa neon, cinza, rosa, só rosa, tá? Vermelho, lilás, café, mostarda, azul petróleo e rosa bebê. Então, você não precisa de todos esses cones, ou se você tem mais cones além desses, nossa, muito melhor, né? Mas, se você tem poucos cones, igual eu, então, vamos lá pensar bem pra você não errar na hora de tá aí fazendo a sua combinação de cor. Então, eu vou pegar aqui algumas combinações pra vocês verem, tá? Então, aqui, gente, eu tenho cores assim que a gente bate o olho, a gente sabe que vai combinar, que são as combinações óbvias, né? Olha só como combina bem o verde bandeira com o verde musgo. Não tem nem o que errar, né? Você vai fazer, você vai acertar, você sabe que se você fizer um tapete no verde bandeira e passar o bico no musgo, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Da mesma forma, esse ultravioleta aqui, se você combinar ele com rosa, vai ficar lindo também. Da mesma forma, o café, se você combinar ele com o cinza, vai ficar muito bom também. Outra combinação aqui com, também bem óbvia, com essa cor, é esse daqui, ó. Olha só como combina, combina até mais, eu acho até mais bonito do que o rosa. Esse aqui é o lilás, combina super bem com o ultravioleta. Então, essas cores, você bate o olho, você sabe que vai ser super bem encaixado as peças. Outra combinação também é o lilás com rosa, também fica lindo. O rosa bebê com o rosa normal, também fica lindo. Olha só, dá um tom sobre tom que fica maravilhoso. Não tem erro você fazer isso. Mas já tem outras cores que também dão uma combinação muito legal. Como é o caso aqui do rosa com o cinza. Olha como fica lindo. Eu já fiz vários tapetes, inclusive tem aqui no canal, tem um tapete, que é o tapete Renata. Que tem em homenagem a minha cunhada, que tudo lá na casa dela, que eu faço pra ela, tudo tem que ser essa tonalidade aqui. É o rosa e o cinza. Todos os jogos de cozinha, tudo dela é no rosa e no cinza. Então, gente, é uma combinação que não é tão óbvia, mas que fica perfeito. Eu não tenho aqui, mas uma cor também que fica linda é o cinza. Aliás, eu tenho já mexido, mas eu vou pegar pra você ver. Só um minutinho. Aqui, gente, tinha até me esquecido. Diz que ele já é de um trabalho que já tá começado e já tá usado. Por isso que eu tinha até me esquecido dele. Mas ele super combina, tanto com o cinza, quanto também com o café. Então, ele dá essa combinação aqui, que fica muito, muito bonita. Então, você pode fazer combinações infinitas. Eu também tenho aqui no canal, combinação de trabalho feito no amarelo e no café. É só você dar uma olhadinha que você vai encontrar. Outra cor também, que essa também ainda é bem óbvia, é o mostarda com o café. Olha só, quanto fica bonito, né? Fica bem bonito mesmo essas duas cores. Você pode fazer essa combinação aqui também, olha só. De tom sobre tom do mostarda com o amarelo. Também vai ficar lindo. Muito bonito mesmo. Então, gente, tem várias combinações. Várias mesmo. Aqui, eu acho que eu já mostrei, mas já mostrei várias aqui pra vocês, né? Olha só. Fica show de bola. Isso combinando só duas cores. Porque se você for combinar três cores, olha só. Como que fica bonito. Fica muito, muito lindo. Então, gente, com sobras de fios também, dá pra você fazer muita coisa. Eu vou deixar bem aqui, ó. Bem aqui. Eu tô toda perdida aqui nessa câmera, mas bem aqui. É um link pra você ver com sobras de fios também. Quando você tem bem pouquinhos fios, dá pra você fazer combinação aí, pra tá fazendo tapete com sobras de fios também, que vai ficar lindo. Então, gente, usa a sua criatividade, tá? Não se prenda só em tapete de só de uma cor. Por quê? Porque, talvez, você vai fazer um trabalho e não dá pra você fazer o trabalho só de uma cor. Você tem que dar pra fazer o centro do trabalho, mas não dá pra você passar o bico. Porque o que mais gasta no trabalho é as últimas voltas, né? Todo mundo sabe disso. Tanto faz ser quadrado, quanto faz ser redondo ou oval, não interessa o modelo. As últimas voltas é a cor que você vai mais gastar, a quantidade de fio que você mais vai gastar. Então, faça um tapete nesse ultravioleta e você tem uma quantia lá de rosa, faça o bico, ou se você tem mais cor rosa, então, você deixa ele pro bico, tá, gente? Uma dica muito importante, porque você vai precisar mais, o bico vai gastar mais do que, às vezes, o centro do trabalho, dependendo do tamanho também do centro, né? Porque as voltas do bico vai muito a linha. Se o bico for um bico muito trabalhado, vai mais ainda, né? Então, muito cuidado nisso daí. E, gente, olha, combinação, quando uma combinação é bem feita, bem pinçada, ela tem tudo pra dar certo. O trabalho ganha vida quando tem uma boa combinação de cor. Então, pense direitinho aí na sua cor. Fala pra mim aqui nos comentários qual a cor que você mais gosta de combinar. Agora, cuidado, mas muito cuidado com o neon. O neon é uma cor muito bonita, mas se não souber usar o neon, não use. É melhor você não usar do que você errar na combinação de cor com ele. Tá? Usa ele mais pra um detalhe, pra fazer um detalhe no bico, que assim ele vai ficar bem mais bonito que você fazer todo o trabalho no neon. A não ser que você goste de fazer assim, a sua cliente gosta assim. Então, gente, gosto não se discute, não é? Mas você fazer, por exemplo, pra deixar uma pronta entrega, é melhor você pensar direitinho no que você vai fazer. Outra combinação também que fica muito legal é... Aqui, ó, o vermelho com o cinza. Também fica muito legal essa combinação, tá, gente? Muito mesmo. Então, faça aí o de vocês e me faça. E eu vou gostar muito de saber qual a combinação que você mais gosta de fazer. Você gosta de usar o neon? Eu evito de usar o neon. Não sei se são todas vocês que têm esse receio com o neon, mas eu tenho um pouco de receio do neon, sim. Tá? Gente, o meu vídeo de dica pra vocês hoje foi esse. Eu espero, do fundo do coração, que tenha ajudado vocês. Se tiver ajudado, deixa aí seu joinha aí pra mim, que assim você vai estar me ajudando muito, não vai custar nada pra você. E compartilha esse vídeo nas redes sociais, divulga o meu conteúdo aí nos grupos de Facebook. Me siga no Instagram, é Lidia Arteira YT, de YouTube, tá, gente? E você vai me encontrar lá. Me siga lá no Instagram. Se fizer qualquer peça, através das videoaulas, me marca, que eu vou amar ver e vou mostrar aqui no canal, se você me autorizar, as suas peças com o seu nome e tudo. Não quero crédito de ninguém, tá bom, gente? Só quero só mostrar o trabalho de vocês aqui. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!